Compre agora, parcelem até 15 vezes e comece a pagar só ano que vem. É isso mesmo, aqui na Castelo Móveis Decorações, durante todo o mês de outubro, você compra agora, parcelem até 15 vezes e comece a pagar só daqui a 90 dias, só ano que vem, no boleto. Tudo para a sua sala de jantar, sala de estar, varanda gourmet, área externa e dormitório. Castelo Móveis Decorações, a vinda Presidente Castelo Branco, número 1212. Castelo Móveis Decorações